A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto